Gabriel Rosa é oleiro em Muge e desde os 16 anos que aperfeiçou a arte de moldar o barro. Aprendeu a profissão com o Timonuel Rosa em Alpiarça e depois continuou em Almerim na oficina de João Oleiro. Ao fim de 20 anos montou o seu próprio negócio que ainda continua. Gabriel fala das peças que armazena à medida que se vão escoando no mercado, difícil, desde que apareceram os plásticos. O oleiro tem duas ferramentas muito simples, mas mágicas. Uma cana e um fio, a primeira alisa e recorta os desenhos e o segundo retira sem mácula a peça acabada da roda. A pela gira na roda e aperta-se o barro umedecido com ambas as mãos. Parece que se aperta o mundo dos sonhos e há laveza nos gestos e o barro, sempre e cada vez mais apertado, jorra das mãos como um feitiço e o modelo nasce. Agora é fazer as pelas. Chamou-se pelas? Pelas. Pelas. Pela ao ar. Já está moído? E já está. A cola daqui é que é moldado. Daí vai para a? Para a roda. Para aqui. Quantos anos é que demorou a aprender o ofício? A gente nunca sabe tudo, porque ainda andamos a aprender. Há 7 ou 8 anos já se sabe há uma vez. De um comando para o outro, este é o ofício. Só esteve em Alpiaça, lá no oleiro? Estive em Alpiaça. Como é que chamavam o oleiro lá? Manoel Rosa, que era meu tio. E depois foi para onde? Lá de Palmeirinho. Estive 18 anos. 18 anos em Alpiaça, depois é que vim para aqui. Como é que se chamava o oleiro em Alpiaça? João Oleiro. O João Calado. A gente é o João Calado. Já não há? Não, não. O senhor é o único oleiro agora aqui a Norte Céu, não é? Não, está aqui o outro colega. Ah, cá há o outro. Está aqui o outro colega e da mesma idade. Acabando estas, nós os dois. Eu tenho o meu filho, o meu filho sabe. O seu filho também trabalha aqui com o senhor. Sim, trabalha comigo. Isto não vai já para os dois, já trabalhou. Ah, já não trabalha. O que é que está a fazer? Fazer o mielheiro. O mielheiro? O mielheiro. É que parece difícil. O barro onde é que o compra? Há algum é aqui tirado da casa cada vale. E o outro tem outro que está impactado ali de Porto Boaço. Portanto, compra as barreiras, não é? Compras... Já, 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 preparado. Ah, já vem preparado, não é? Há algum. Há algum. Aqui ele está impactado, já vem preparado. Porto Boaço é mais fina, Porto Boaço, para vidrar e isso assim. Também faz vidrados, é? Faz vidrados. Como é que faz? Fui que nos lá como é que faz o vidrado. Imagina que vai vidrar essa peça. Não é o caso. O vidrado é um banho. Como é que o faz? É um banho fácil líquido, que lhe vem pó. Conforme vem pó, a gente o põe de reto na alga e tem aquelas técnicas. Porque agora nisso pode usar todo o vírus, não é? Mas agora tem o maleico. Por causa do chumbo, não é? É, do chumbo. Das comunidades europeias, não é? As comunidades europeias. Não se pode virar com esse vírus. Para nós é um problema. Que o barulho, depois fornos a lenha, é preciso. Isso é a célebre caninha do oleiro, não é? É, a célebre cana do oleiro. É a ferramenta. Mostra lá, só assim. É a ferramenta. Só uma cana, não é? Só uma cana. É a ferramenta. Faz maravilhas essa cana. Vai. Está feito. Está feito. E agora, o que é que vai fazer? Uma bilha. Uma antiga. Que eram as peças que se faziam muito antigamente. Era a bilha. Levava-se muito para o campo com água, não é? Era a bilha. Os trabalhos aqui no Rio de Janeiro. Era muito, era mesmo muito. A gente fazia semanas a fazer isto. O barranche. O barranche. Vinha para a azeitona, vinha... Não havia os plásticos, não havia isso. Depois, quando tira daqui o vaso, vai enxugar? Vai enxugar, por cima de fronte, aí para as andares, depois passa lá para baixo, até secar. Tem que secar bem. Aquelas peças estão a enxugar? Estão a enxugar. E depois, quando tiver assim, para mais enxugar, para saber lidar com elas, vão para secar e ir lá mais para baixo. Vão secar lá mais para baixo. E depois, quando é que vão para o forno? Bem secas. Bem secas, não é? Assim, tal e qual. Não levam mais nada, não é? Não levam mais nada. Não podem ter umidade. E agora vai sair a borda do Alguidar. O Alguidar pequenino. Pequenino. Também se vendia bem antes de aparecer o plástico, não é? Para as matanças... Toda a gente, por Natal, nem que tivessem Alguidais, tiveram um Alguidar, que há 50 anos atrás. Para fazer os fritos. Para fazer os fritos. Para fazer os fritos. Os corões e filhós. O velho não contava. Toda a gente comprava um Alguidar. Era o hábito aqui do Natal, não é? O hábito aqui da zona. E também, na altura das matanças, compravam os Alguidais grandes, não era? Para lavarem... É, põe enchido. Para levar em tripa, põe enchidos. Então, depois de ele estar só o vidro, é depois de abrir o forno, não é? É, mas cozido a primeira vez. É cozido uma primeira vez. E depois da segunda vez, é que é vidrado. E volta ao forno. E volta ao forno. A peça vidrada, duas vezes sempre. Também faz venda para revenda, não é? Sim, sim. Um bocado não parece, mas agora já... Já parece, mesmo já. Não, agora já não. Até indo de loja, tenho dois clientes. Tu cantar a lojinha escrita, desta verda os vendiam louça? Pois é. De onde? Desta verda os vendiam louça? Uma tinta é coisa, depois modificaram tudo, super marcado, e isto acabou tudo. Qual é a peça mais cara que costuma fazer? Os alguidários. Os alguidários são mais caros? Os alguidários grandes. O alguidário grande quanto pode custar? O alguidário custa 50 euros. O que é? O grande. Pronto, é uma peça mesmo. E não é que tem muita quebra. O alguidário grande não forno parte muito. Longe vão os tempos em que no Natal se compravam sempre alguidários novos para os fritos da consoada. E longe vão os tempos das noites a fazer bilhas para os ranchos nos trabalhos dos campos. Mas a roda gira e roda a vida do oleiro. Longe vão os tempos em que no Natal se compravam sempre alguidários novos para os fritos da consoada. E longe vão os tempos em que no Natal se compravam sempre alguidários novos para os fritos da consoada. E longe vão os tempos em que no Natal se compravam sempre alguidários novos para os fritos da consoada.